meu povo, estou aqui com o Luiz ele vai se apresentar pra vocês e a gente vai fazer uma série de perguntas aqui, uma conversa bem interessante Luiz, manda a bala opa, é o que eu digo, boa tarde a todos, né eu acho que sim, enfim, o meu nome é Luiz Paisal, eu fui aprovado no direito, na UFR recentemente, né, na chamada complementar e cara, eu tô eu não sei muito bem o que falar, não, eu tô bem satisfeita assim com o resultado, mas vamos lá vamos ter uma conversa aí sobre o vestibular, sobre o PQA e as minhas experiências, espero que alguma coisa que eu diga que possa acabar fazendo sentido pra vocês. É justamente isso aí, né, a gente ir traçando como foi toda essa jornada até essa aprovação e primeiro eu queria perguntar então como que foi a motivação que eu sei que você não é do Sul, tu é salvo engano do Centro-Oeste cara, como que foi o start, o que que te motivou a querer buscar esse vestibular a querer passar nessa faculdade e também o direito, de certa forma talvez faça parte dessa história conta aí pra nós Clara, vou falar pra você que passar no UFR surgiu mais como um plano reserva, a princípio, né eu queria fazer algum tipo de vestibular que não fosse o Enem, sabe, como se fosse uma outra prova pra caso alguma coisa desse errado no Enem então seria o meu segundo plano então olhando assim os estados que tem ao redor, as federais o nível de qualidade, estudando os rankings e etc, eu acabei observando que no Paraná tinha o vestibular da UFR que era um vestibular um pouco diferente e era assim me atraiu bastante atenção, sabe querer fazer esse vestibular com uma segunda opção ao Enem, sabe caso eu não conseguisse passar na federal daqui mas, basicamente qual cidade e estado tu é? só pra eu entender eu sou de Cuiabá no Mato Grosso show, Cuiabá no Mato Grosso e aí tem vestibular aí na tua região? tipo, vestibular tradicional? vestibular tradicional? tem tem pra estadual do Mato Grosso que é o Enem, mas eu não não tinha vontade de prestar vestibular pra Unem porque ela geralmente fica sediada em cidades do interior então não me atraiu muito no momento entendi então tu fez o Enem o Enem e tomou e tomou o vestibular do FPR como uma segunda opção e cara de quando que veio esse start pra tu começar a estudar? então quando que tu se formou no teu terceirão? pra eu me localizar num num eixo temporal digamos assim de quando foi a aprovação? tá eu formei no meu terceirão no em 2020 no bem em cima do ano da pandemia mas o meu start pra estudar começou mesmo desde o início do ensino médio, né daquele estudo meio ralé de criança de 13 anos como tu já citou uma vez tipo cara eu não sabia estudar direito não sabia método não sabia nada e na cara e na coragem pra ler os livros e fazer as questões aí eu chegava tipo tinha dia que eu estudava tinha dia que não aí tinha dia que eu só fazia estudo das matérias que eu gostava então tipo cheio de erros ali mas foi o meu foi quando eu decidi que eu queria estudar que eu queria seguir uma uma carreira, sabe foi quando meio que surgiu o estalo de cara o que que eu vou fazer no meu futuro o que que eu vou escolher entendeu foi nesse período do primeiro ano do ensino médio até o final dele né que eu realmente criei uma rotina e dediquei o estudo cara tudo bem tinha erros padrão mas cara desde o primeiro ano do ensino médio o que você comentou carreira futuro mano isso é tipo uma maturidade que não é da galera dessa idade né normalmente a pessoa vai decidir pô cair ter um futuro uma carreira muito pra frente então cara a primeira coisa que eu já vou te questionar é o que que tu sentia assim como que era essa questão de cara eu quero ter um futuro ali embora o estudo talvez não fosse o melhor mas eu já tinha aquele start aquela dedicação de meu eu quero ter algo diferente como que tu pensava nesse sentido era aquela ideia de eu quero ir além do que eu sei que grande parte das pessoas vai talvez até da tua turma não sei mas pelo sentido até de sair do estado e chegar no final do terceiro ano talvez pra caralho a UFPR ir lá e é longe aqui mas porra tá em bons rankings então o que que era esse sentimento de quero ir além o futuro a carreira conta pra galera cara esse sentimento ele partiu de uma angústia que eu tinha porque todo dia eu acordava ia pra escola fazia as mesmas coisas tinha o mesmo estudo era todo dia era a mesma coisa era muito maçante então eu tinha alguns gostos foi um tempo que eu refleti muito sobre mim e me permiti descobrir muitas experiências novas sabe me permiti fazer coisas novas pra poder quem sabe encontrar aquilo que eu tinha afinidade talvez alguma coisa que eu gostasse talvez alguma coisa que eu tivesse mais habilidade sabe nesse processo então eu sabia que eu gostava muito de ler e de estudar também apesar de que tudo parecia muito maçante porque eu tinha que estudar muitas matérias que eu não gostava são os que eu não gostava e tipo extremamente repetitivo mas assim foi nesse processo foi por meio da experiência de coisas novas nesse processo me permiti conhecer as coisas por meio de dos mais diversos fontes sabe de livros de lugares de conversa com pessoas de youtube que eu descobri que eu queria assim fazer alguma coisa a mais sabe eu queria já pensar nesse futuro e queria seguir algum futuro que me desse tivesse alguma forma relacionada com aquilo que eu gosto né enfim foi mais ou menos isso não sei se ficou muito claro claro que ficou porra demais cara achei muito foda talvez aquele negócio que eu comento de pô se você só anda com com 5 pessoas inteligentes você vai ser a sexta se você só anda com 5 idiotas você também vai ser a sexta e cara olha que tu comentou pô livros youtube dá pra ver que tu fugiu da caixinha e você foi buscar referências em outros lugares e cara querendo ou não muitas vezes a gente pega o presencial onde fica a resenha a gente não consegue ir tão além quanto a gente gostaria e eu achei legal que tu comentou que tu buscou isso através de livros através de youtube então talvez principalmente da internet algo que conseguiu te tirar dessa caixinha achei muito massa sim foi mais ou menos isso que aconteceu sim foi mais ou menos isso aí eu acabei nesse processo descobrindo uma extrema afinidade com o direito então eu falei cara acho que em torno da segundo semestre do meu primeiro ano ou início do segundo ano eu falei cara é isso eu quero testar vestibular pra direito então foi aí que eu comecei me deu um estalo mais ou menos eu já estudava mas me deu um estalo de estudar mais ainda de realmente me dedicar que massa e você fez vestibular como treineiro como foi esse processo fiz vestibular como treineiro no primeiro ano no segundo no terceiro ano sendo médio basicamente todos esses anos eu fiz vestibular mas o vestibular da UFR eu fiz só um no caso quando foi? esse último vestibular foi no terceiro ano eu já tinha um ano de cursinho agora do ano passado pra cá tá certo aí em 2021 eu tava no cursinho e agora eu acabei de ser aprovado que foi em julho lembrei lembrei foi em julho de 2021 então você tava em Thais L seis meses longe do teu terceirão já tu tinha se formado e depois agora esse outro que em Thais L era pra ser no final do ano mas foi em fevereiro perfeito cara e deixa eu entender quando tu fez o vestibular como treineiro como que foi talvez você tipo o que que você sentiu lá foi algo bom pra ti foi às vezes o vestibular como treineiro ele tem uma eu me lembro é é uma faca de dois gumes às vezes ele pode tipo hum legal peguei uma experiência pode te dar um choque como foi conta cara foi um choque mano porque eu eu sempre fui uma pessoa que nunca conseguiu ter muita concentração no que tava fazendo então imagina alguém nesse com esse tipo de perfil sabe fazendo uma prova em que você tem que se concentrar basicamente cinco horas e meia seis horas tipo a fio e economizar tempo cara e fazer os processos de forma rápida então pra mim o vestibular essas provas do vestibular principalmente a do Enem que é extremamente desgastante foi um inferno então tipo eu tive um momento mas assim o resultado a consequência de ter feito essas provas foi tanto boa quanto ruim sabe ao mesmo tempo que deu um certo abalo deu um certo desespero esse desespero também serviu como motivação pra me dedicar mais pra saber cara eu sou um desculpa a palavra mas eu sou uma bosta nisso aqui então eu vou eu vou me dedicar pra poder chegar num nível muito bom então eu só me motivou mais ainda a estudar então esses meus erros essas minhas falhas e esse meu medo eu de alguma forma depois desse período de angústia de sofrimento eu consegui transformar em energia pra poder ir além sabe realmente me dedicar na minha rotina caralho que massa porra tu tomou a pedrada ali como incentivo bom demais e é é a parada a prova é desgastante a prova é muito cansativa só que a única forma de tu tornar ela menos desgastante e tu tornar ela menos cansativa é você fazendo ela então se você não passa por aquele momento eu sempre comento o estudo difícil traz aprovação fácil a pessoa que vai lá e faz um simulado em casa sabe focando em ter aquele desgaste antes do vestibular chega no vestibular e ela não tem tanto desgaste então tu sentiu um pouco de motivação ali massa pra caramba e de forma alguma cogitou parar ou coisa nesse sentido como que foi essa trajetória então no primeiro segundo e terceiro tu começou cedo e uma coisa que a gente comenta é que às vezes a pessoa tem um certo sentimento de exaustão em algum ponto tu chegou a passar por alguma dificuldade alguma coisa assim ao longo desse tempo então é uma grande jornada com certeza cara eu acho que fazer como eu disse fazer essa prova só me deu mais hoje mais incentivo pra continuar melhorando então assim claro que teve momentos em que eu fiquei extremamente abalado como eu disse eu sentia muito aquela angústia de estar fazendo sempre a mesma coisa todos os dias o mesmo estudo mas cara como eu disse o PQA pra mim nesse sentido foi o que mudou foi o gatilho pra eu sair um pouco desse sentimento de sempre a mesma coisa e inovar um pouco no meu método de estudo naquilo que eu faço entendeu então o PQA trouxe um negócio que eu nunca veria sei lá não acharia facilmente no YouTube em canais do YouTube com certeza não acharia no meu cursinho entendeu ninguém me ensinaria isso ninguém me ensinou a estudar nunca e eu não sabia nem que eu tinha que estudar e aprender a aprender tá ligado aprender a estudar então meio que cara eu tive muita sorte de ter sei lá pesquisando sobre a UFR no YouTube e ter clicado num vídeo seu aquele primeiro sabe que você gravou a noite sei lá acho que tu tinha acabado de passar em primeiro pra direito na UFR e tava explicando como é que era o vestibular tipo primeiro é um canal primeiro é um vídeo do teu canal então eu cliquei lá e foi quando eu te conheci e eu vi que você postava uns vídeos com umas coisas bem alternativas nos jeitos diferentes de estudar entendeu e quando eu apliquei eu vi que cara dá pra fazer o estudo ser algo diferente e divertido e ao mesmo tempo que seja também difícil sabe porra vamos chegar nisso porque você acabou de comentar dos 3Ds sensacional eu tinha esse sentimento também de caralho é a mesma coisinha sempre é a mesma listinha de questões sempre e como que era então teu estudo antes disso aquele estudo padrãozinho monótono que você por muitas vezes se sente no tédio é um tédio né cara então como que era esse estudo antes cara o meu estudo do primeiro ao terceiro ano foi um estudo que basicamente consistia em assistir a aula dar um tempo pegar e escrever fazer um resumo da aula basicamente escrever no papel gastava um tempo do caramba pra fazer isso então depois que eu terminasse esse resumo eu iria fazer alguns exercícios e aí eu pensei também eu descobri também nesse caminho um método de repetição espaçada então eu pensei cara eu tenho que fazer uma revisão uma repetição espaçada do meu estudo só que como eu fazia essa repetição por questões não que nada eu fazia a revisão eu pegava o meu resumo lá deixava ele de ladinho e começava mais ou menos outro só que menor ainda tá ligado comprimia mais ainda o resumo acho que eu lembro bem então e eu fazia certinho tipo três dias intervalos certinhos três dias cinco dias sete dias sem saber que não precisa seguir a risca esse intervalo sabe que seu cérebro não funciona necessariamente assim entendeu então cara olhando pra trás eu penso que é muito ridículo mano o jeito que eu estudava e era sempre o mesmo jeito de estudar cara eu estudava até matemática assim então você imagina matemática é um negócio que é mais se todos se todas as matérias são focadas você tem que fazer um estudo focado em questões imagina matemática que tipo não é um negócio muito teórico sabe você tem que fazer questão ali mesmo e conhecer como elas funcionam sabe e eu acho que o meu maior erro no meu método de estudo tradicional antes de eu conhecer o PQA era cara não focar nas questões eu não focar nas questões porque eu parando pra pensar eu não sei muito bem o porquê mas eu acho que é porque é muito mais confortável fazer um resuminho ali esse testado do que ir lá e quebrar a cara da questão eu acho que é por isso que eu não fazia cara eu acho que não é nem apenas por isso mano eu anotei aqui a parte da revisão de passada a gente vai voltar a parte do resumo mas eu julgo dizer que é porque não dava tempo talvez você ter isso claro que a própria parte de que é mais difícil afeta tudo bem mas um sentimento que eu tenho percebido cara fala-se vai pra aula tu assiste a aula muitas vezes é um ótimo professor e tu chega em casa e fala pô eu vou estudar o que ele passou então é aquela ideia de que a pessoa estuda porque cara eu sempre comento vai ter a pessoa que estuda errado vai vai ter a pessoa que estuda certo vai mas vai ter o fio da mãe lá que não faz porra nenhuma então ele a gente já descarta então vamos pegar a pessoa dedicada que a pessoa dedicada ela quer estudar só que o que acontece é que ela pensa que precisa estudar a aula do bom professor ela pensa que ela precisa estudar aquilo ali em vez de estudar as questões então em matemática o professor explicou a função cara ele pode ter explicado a função da maneira mais bela possível de forma matemática incrível e ela pensa ah então eu tenho que estudar o conceito de domínio e contradomínio que ele passou e aí ela pensa em escrever o conceito do domínio e do contradomínio eu fiz isso eu só não vou puxar aqui porque eu já joguei fora mas eu ia puxar uma pasta cheia de resumo do ensino médio aqui você ia ficar abismado de tanto papel que eu usei pra fazer resumo é tipo conteúdo do meu ensino médio inteiro em resumo tá ligado então eu joguei esse negócio fora até me arrependi eu podia mostrar tudo aqui ao vivo isso aí era uma relíquia hein cara mas é muito isso então a pessoa pensa eu preciso estudar a aula dele eu preciso estudar o conteúdo que ele passou e ela esquece que na real o que ela precisa estudar são as questões ela vai estudar as questões então eu sinto que uma coisa que acontece é a pessoa fala caramba mas agora eu já passei todo esse tempo estudando a aula ali estudando o que eu tive ah quer saber nem dá tempo mais pra fazer questões e aí não faz ou faz ou faz umas cinco ali pouquíssimas questões ainda mais se a pessoa passou por um ensino médio que é daqueles que preparam você pro pré-vestibular sabe então tipo você às vezes no dia tem aula das sete horas até meio dia e meia ou meio dia e quarenta e cinco como eu tinha e eram sete aulas tipo nesse período inteiro então imagina você estudar tudo isso à tarde com esse método que eu utilizava mano simplesmente impossível não dava eu ficava louco porque nunca dava pra seguir com a matéria eu conseguia ir lá tirava as notas boas nas provinhas do colégio vamos falar a verdade umas provinhas bem relé bem coisinha boba sabe e eu pensava pô era foda não sou foda não sei o que tô com nota boa vou passar nesse vestibular aqui mas na real não eu tava só me iludindo infelizmente e é como eu disse eu caí numa armadilha porque não tinha ninguém pra me ensinar isso sabe e até mesmo pra você mesmo buscar pelo menos você precisa que alguém meio que te dê a ideia sabe e eu não tive isso durante o ensino médio foi só quando eu caí no cursinho que eu falei cara vou parar um pouco aqui para que eu tô fazendo uma coisa de errado aí eu falei bom vamos olhar certo aqui como é que estuda aí eu te conheci entendeu e é um pouco frustrante não é porque igual eu comentei cara você tipo vai ter três possíveis pessoas vai ter filha da mãe que nem estuda que não quer nada da vida que nunca tem aquele start que você teve lá no primeiro ano do ensino médio inclusive foi cedo pra caramba isso é admirável grande parte das pessoas nem liga pra isso tem a pessoa que cara passa o ensino médio inteiro levar o futuro faculdade que se ferre tudo isso aí e tu vai ter depois disso a pessoa que estuda só que dentro da galera que estuda dentro da galera que se dedica mano tem a galera que tem resultado tem a galera que não tem resultado e uma das coisas mais frustrantes é aquela pessoa que tá se dedicando então pô porque a pessoa que não se dedica eu quero que ela se ferre meu essa tem que se ferrar essa tem que ir mal pra caramba tem que quebrar a cara pra ver se toma jeito mas cara uma das coisas que mais frustra é a pessoa que tá se dedicando só que ela tá se dedicando naquele sistema padrão que a gente vê ensinado e aí tu comentou que o teu colégio o teu colégio preparava já tipo ele tinha um olhar um pouco pro vestibular porque isso é o mais louco né cara às vezes a gente tá em colégios que pô tem ótimos professores eu falo isso porque no meu mano eu tenho um professor de física tive né eu ainda falo o tempo pra mim esse cara é um mestre até hoje cara eu arrisco dizer que ele era tipo um dos melhores professores do estado e a galera tinha aula com ele e chegava em casa e escrevia força centrípeta é tal coisa sabe tipo fazia uma pinha mental da aula do cara então a pessoa se dedicava num bom colégio e ainda assim não atingiu o resultado que buscava tu sentiu um pouco disso ao longo do seu estudo talvez até quando você chegou na prova do final do ano como treineiro essa questão de pô vou bem aqui mas sabe não sei o que tá de errado cara eu fui exatamente o que eu senti velho foi exatamente o que eu senti porque o meu colégio me preparava pro ensino médio mas tinha professoras muito bons tinha aulas muito boas mas eu não sabia aproveitar essa matéria-prima digamos assim eu não sabia realmente uma metodologia pra transformar isso de fato em conhecimento que eu consigo aplicar na prova pra tirar um bom resultado eu não tinha esse know-how sabe e foi aí que foi isso que o PQA me deu eu acho que essa é a maior diferença do PQA pra pra qualquer cursinho que você tem aí cara de fato tipo ainda mais porque eu ainda fui lá e fiz matrícula no cursinho pré-vestibular deles porque além de ser no médio eles dão pré-vestibular aí mano eu desisti do pré-vestibular na metade do ano por conta do PQA velho porque cara eu olhei assim e falei eu já assisti a aula disso aqui tudo eu sei isso aqui tudo mas como é que eu transformo isso aqui em acerto na prova como? eu já assisti isso aqui aqui meus um milhão de resumos aqui eu já fiz cara cansei de assistir a aula como é que eu transformo isso aqui em acerto aí foi foi isso aí que mudou mano tudo pra mim entendeu? então foi na prova na metade do ano? foi lá pra metade do ano passado né que eu tava no cursinho aí eu disse como que foi como que foi essa saída do cursinho? então sei tipo como foi a conversa com seus pais talvez os pais não devem ter gostado muito normalmente eles não gostam como foi essa decisão? cara enfim eu conheci o PQA e eu aprendendo que você absorvendo que você me fala o que você dava nas aulas me falava eu cheguei à conclusão que não compensava eu fazer o cursinho então assim como meus pais eles têm total credibilidade em mim eles confiam em mim e me apoiam em qualquer investida não à toa eu tô conseguindo ir morar num estado que não é o meu estado de nascença apesar de eu ter familiares em Curitiba mas tipo não é onde nunca vivi lá só fui lá algumas vezes entendeu? então eles foram pais que deram muito suporte pra mim eu sou extremamente grato a isso então quando eu tomei a decisão de não frequentar mais as aulas do cursinho eles super entenderam sabe eles viram que confiar em mim falaram cara se você acha que é isso esse é o caminho pra sua aprovação pro seu futuro pra sua felicidade então nós vamos te apoiar entendeu? porque eles sabiam que eu tava sério naquilo que eu não tava sabe simplesmente desistindo eles desistindo eles sabiam que eu tinha a gana pra continuar lutando pela aprovação e que eu sabia bem o que eu queria eles sabiam que eu vinha desde o início do meu ensino médio estudando então foi super tranquilo quando eu tomei essa decisão eu tipo eu tomei a decisão num final de semana na segunda-feira eu já tinha saído do cursinho nem apareci mais tá ligado? só fui embora que foda cara porra o apoio familiar é importante mais vamos chegar lá porque eu imagino que talvez quando você é o resultado tua mãe chorou mais do que você normalmente é isso que acontece normalmente é cara a alegria da família parece que é mais contagiente do que a própria do que a nossa própria alegria então mais ou menos a metade do ano até o final cara conta como foi tua rotina então se você eu sempre gosto de falar que a galera que passa ele normalmente tem umas características incomuns então era uma pessoa que provavelmente não tinha apenas o estudo mas ela tinha outras coisas ao redor que complementavam e que contribuíram e ergueram uma aprovação então eu queria entender um pouco Luiz como era tua rotina se puder explicar mais ou menos o que era que eu acordava o que tu fazia além do estudo e alguns até segredos do estudo ali o que tu fazia de interessante primeiro de tudo é que eu organizava a minha rotina em semanas eu fazia basicamente uma rotina semanal que era sempre padrão onde eu dividia basicamente as sessões que eu vou estudar dividia em sessões e atribuía essas sessões matérias que eu ia estudar tipo segunda-feira eu vou estudar isso isso aquilo terça isso isso aquilo fazer um simulado aqui e etc enfim eu programava tudo isso em uma planilhazinha do Excel aqui aí eu acordava sempre seis horas da manhã mais ou menos tomava um banho tomava um bom café da manhã sabe me alimentava bem e sete horas eu tava sete e meia eu começava o meu estudo eu sempre tentava dedicar uma meia horinha ali pra ficar fazendo uma leitura coisa que foi muito útil quando saiu a lista de leituras obrigatórias da UFR inclusive eu tirava essa meia horinha inicial pra dar uma leida e até pra um pouco despertar o sistema sabe porque eu sentia que não rendia tanto naquela primeira hora de estudo sete da manhã então eu esperava um pouquinho pelo menos deixava o livro me acordar aí eu ia estudar de verdade estudava até mais ou menos meio dia fazia o meu almoço e continuava estudando à tarde eu estudava até algo em torno das sete sete horas assim sabe assim matéria padrão então das sete às oito eu fazia uma revisão ou seja fazia questões de tudo aquilo que eu tinha estudado no dia entendeu duas questões de todas as matérias que eu estudei no dia ali então oito horas eu ia numa academia aqui próxima da minha casa entendeu então tipo era tranquilo caminhar aqui na rua oito horas ia pra academia tipo fazia esse exercício voltava pra casa tomava um banho e ficava lendo até o momento de dormir basicamente essa rutina é legal né é uma rutina bem comum bem feijão com arroz mas funciona bem tá ligado mas cara eu comento que tipo é aquele negócio que você começa a gostar porque você não tem apenas um estudo você lê tu treina cuidando da limitação tipo assim pô eu notei aqui a leitura no começo aí você comentou pô tem um bom café tu se importava com a limitação tu treinava então cara você começa a chegar num ponto às vezes que você fala mano isso aqui não tá desgastante isso aqui tá legal e aí você sabe você se acostuma de tal forma e começa a se tornar algo interessante não começa de fato cara tanto é que muitos dias eu me pegava com entusiasmo pra estudar eu queria estudar e eu não largava a mão de estudar porque ia estar acabando o mundo eu ia estar aqui na minha escrivania estudando a matéria de história velho então tipo era um negócio incrível vira quase que um vício mano você chegar aqui estudado tá ligado eu sinto que os 3Ds eles causam isso porque quando você tem o esforço mental ali isso faz com que você cada vez fique mais viciado em porra mano eu tenho esforço mental eu desde isso eu quero vencer isso aí aliado você tem o de diferente então pô às vezes você vai lá você tá sozinho porque cara quando você tem mais liberdade no sentido de estar em casa mano você tem mais liberdade pra às vezes cair num vídeo alguma coisa de história diferente do padrão quero chegar nesse ponto quero entender se tu fazia isso e ainda a questão de te tornar mais divertido então pô é literalmente esse vício que torna se torna mais o próprio nome desdivertido e tu começa a ter um rendimento melhor tu tinha alguma coisa que tu gostava de fazer um pouco de diferente puxando esse segundo D e até pelo fato de que você entre aspas estava mais livre digamos assim nesse momento como que foi? bom durante minha rotina de estudos como eu posso dizer eu gostava pra complementar o que eu estudava eu gostava muito de assistir documentários principalmente em histórias sabe olha aí e outra coisa que eu fazia também de diferente era quando eu ia estudar redação eu fazia o único cursinho que eu continuei fazendo mesmo depois de ter saído do cursinho da minha escola foi um cursinho de redação de uma professora muito boa daqui de Cuiabá aí eu continuei fazendo o cursinho dela e toda vez que eu ia estudar pra uma redação um cursinho do Enem eu meio que estudava o tema como se eu estivesse estudando uma espécie de como se eu estivesse fazendo um estudo científico tá ligado? como se eu fosse tipo um pesquisador da área vamos dizer assim então eu chegava até a ler artigos uns dias assim eu gastava um tempinho legal assim estudando e sempre focava em escrever uma redação a redação mais original possível então tipo geralmente tinha aqueles temas meio padrões assim e que tinham as teses que todo mundo abordava eu chegava lá e botava o pé na mesa e fazia uma tese totalmente diferente totalmente maluca ali tá ligado? um pouco desnecessário talvez você vai querer arriscar na hora do Enem? acho que você não vai querer arriscar na hora do Enem mas eu gostava era diferente era divertido então eu ia lá e fazia e dava certo muitas vezes escrevi uns textos muito bons e me ajudou muito e acabou que eu achei que isso ia ser inútil mas me ajudou muito na redação da UFR eu cheguei lá eu acho que eu fui eu devo ter sido o cara na minha redação o cara mais arrogante que eu mesmo já conheci tá ligado? então tipo eu treinava também pra redação da UFR usando um cursinho de redação da UFR acho que é Federal Online que fala eu cheguei a assinar é Federal Online e estudava fazia as redações de lá também pra UFR e mano você tá ligado que Federal Online as redações e tipo você tem que às vezes discordar do autor ou concordar com ele mano eu baixava a pessoa mais arrogante do mundo ali mano pra reputar uma ideia tá ligado? e ou escrever uma tese mais inovadora então tipo eu ao mesmo tempo um processo ou seja concluindo o processo de redação que normalmente eu acho que as pessoas veem como algo muito massivo difícil sabe você olhar pra cima e falar cara hoje eu tenho que fazer uma redação aqui velho de onde que eu vou tirar a ideia não tô conseguindo pensar em nada então transformei esse processo maçante em algo diferente em algo divertido e eu baixava meio que um personagem hiper arrogante pra fazer a redação e fazer uma redação extremamente diferente e no final eu me divertia fazendo a redação tá ligado era muito da hora pra quem tá escutando e não sabe os 3Ds existe todo um módulo no Pilares especialmente pra explicar que faz parte do método e é você ter no teu estudo pontos em que sejam difíceis ou seja envolvam um esforço mental diferente ou seja fuja do padrão torna o estudo mais interessante e por consequente chegando no terceiro D que é o D de divertido então tu começa a gostar mais e é o que o Luiz comenta pô o entusiasmo eu não sei se vocês percebem mas eu percebo mas a forma como ele comenta e aí a redação e era tipo o estudo científico esse entusiasmo cara é o entusiasmo que talvez essa mesma feição esse mesmo entusiasmo que até hoje eu falo de vestibular 3 anos depois só que eu acredito que também foi uma uma das coisas que logo depois de você sair da entese do estudo padrão ali daquele estudo sempre do cursinho das mesmas coisas sempre tu começa a ter uma criatividade maior cara tu começa a estar mais livre você já tem uma boa base igual tu comentou pô já vi tudo isso daqui tu tem a base que precisava mano você começa a abrir um mundo pra ti e igual você comentou você vai ver documentário de história você vai ler artigo científico você melhora num nível gigantesco ao mesmo tempo que não é maçante esses documentários em história devem ter te ajudado demais também a começar a gostar mais especialmente porque é uma matéria importante pra direitos sim cara e cara e se tivesse segunda fase na UFR pelo menos na última prova que eu fiz cara eu não tenho dúvidas que eu ia simplesmente destruir a prova velho porque todo o conteúdo eu assistia um documentáriozinho assim mano então era era bem da hora sabe cara tu tem algum que tu lembra pra indicar algum nome em específico algum que tu tu falou cara esse aqui criou marca evidente esse aqui foi muito bom cara assim até mesmo o documentário caia numa mesmice sabe tipo você pensa no documentário você pensa sempre aquela mesma coisa até o documentário caia numa repetição numa mesmice mas eu acho que teve alguns documentários como aquele A Última Cruzada eu acho que é o nome da Brasil e era de fora do Brasil era muito bom mano a produção era magnífica velho tá ligado então tipo a qualidade eles usavam umas trilhas sonoras assim bem impactantes sabe então tipo era cara assim caguei pra política tá a gente só tem que admitir que é muito bom entendeu eu falo eu falo a mesma coisa pode continuar pode continuar então aí tem tipo é é esse foi o que mais me marcou eu assisti alguns documentários sobre Grécia e Roma também que foram mais ou menos marcantes mas eu nem lembro o nome mais porque mano esses documentários da da Brasil foi muito bom e eu cara tem um na ponta da minha língua também aqui que eu assisti aquele outro deles também que é da ditadura militar mano também era muito boa a qualidade de produção entendeu então tipo era bem da hora cara eu comentei a mesma coisa porque eu assisti esses do BP da última pisada cara eu falo mano eu assisti o vídeo deles logo depois eu assisti o vídeo do Pelinha lá do Eduardo Bueno que sentava o próprio sarrafo deles e eu falava mano eu só quero passar o vestibular a política eu tô depois eu me preocupo com isso então cara eu assisti o vídeo do Pelinha que descia o sarrafo em tudo eles depois eu assisti o próprio vídeo deles talvez descesse o sarrafo do Pelinha exatamente eu me divertia ia bem pra caramba gostava demais de história é algo que você começa a tomar gosto e mano depois de uma jornada em que você teve mais liberdade em que tu começou a melhorar quais foram os pontos ali que tu talvez indicadores ou um próprio sentimento de que cara tô no caminho certo agora né talvez chegando na própria reta final da prova como que foi esse momento depois de uma jornada de três anos de ensino médio mais meio ano ali com o cursinho como foi a jornada até a prova eu não sei se as outras pessoas também sentem isso mas eu particularmente senti uma dificuldade muito imensa de perceber o meu próprio progresso sabe eu sempre eu só eu não olhava muito se eu tava progredindo ou não porque eu não conseguia muito bem perceber mas eu só continuava no caminho porque eu sei que é esse aqui o caminho então eu vou então continuava executando aquilo entendeu seguindo a minha rotina e acho que o que deu um impacto sabe suficiente pra fazer o que eu percebesse que eu de fato evoluí que eu de fato mudei daquele desde o início pra cá foi quando por acaso aqui em casa eu tava vasculhando umas gavetas e encontrei algumas redações antigas minhas e cara eu olhei a qualidade da minha escrita eu falei meu deus mano o que eu fiz aqui então tipo eu olhava assim essa redação antiga e olhava uma que eu fiz recentemente tipo na última semana e falava cara olha a diferença disso aqui mano eu realmente evoluí e também observava os simulados que eu fazia sabe então tipo eu via que as vezes eu tava fazendo uma mesma média de acerto e do nada eu fazia um pouquinho mais ali ou as vezes até chegou um momento que explodiu a minha nota aumentou muito a minha quantidade de acertos então eu falei então foi quando eu percebi que tava realmente trazendo o resultado que eu tava fazendo até mesmo uma pessoa como eu que tinha dificuldade em reconhecer o próprio progresso conseguir graças a essas pequenas coisas sabe por meio das notas que você faz nos simulados e talvez vendo trabalhos antigos que você fez entendeu eu acho que essa é uma boa maneira show de bola é uma coisa que eu tinha notado aqui eu esqueci de comentar com ti cara que é fantástico tu era uma pessoa que tinha uma uma carga horária de estudos relativamente boa então tu tinha um tempo de estudos legal e um problema na galera que tem esse esse tempo de estudos bom é que chega no final do dia não lembra mais do que fez no começo então tu comentou que a noite você fazia uma espécie de pedágio pra passar pro dia seguinte que tu voltava e fazia mais questões tu sentiu e cara eu lembro que eu apliquei isso também eu comento lá nas aulas que é como se fosse um pedágio que você faz no teu próprio dia tu sente uma diferença não sente de tipo antes parece que você nem se importa e a partir do momento como é você começa a se importar mas cara o que eu tô vendo eu tenho que lembrar então eu tenho que me testar através das questões como que foi isso como que era essa o teu dia ali em si tu chegava no final e tu ainda voltava nos assuntos cara assim parece um negócio agora que a gente tá falando aqui parece um negócio muito lógico né que você depois de estudar tantas coisas você tem que voltar e rever elas pra você não esquecer no final da sua jornada entendeu então tipo eu chegava ali como eu disse e tirava a última sessãozinha assim que eu fazia no dia era essa sessão de fazer dois exercícios de todas as matérias que eu tinha visto naquele dia eu ia lá e fazia os dois exercícios e cara a diferença era gigantesca esse era um negócio que eu não tinha dificuldade de perceber a diferença de um dia que eu pegava e fazia esse pedágiozinho diário e um dia que eu por algum motivo porque sei lá minha mãe mandou eu comprar pão eu não o que acontecia às vezes eu não consegui não conseguiu dar tempo de eu fazer o pedágio cara tipo as matérias nas matérias que eu não fazia o pedágio principalmente nas que eu tinha recém começado a aprender sabe que tinha recém me introduzido eu sentia uma diferença enorme de de tipo de memória mano sabe na um conteúdo sabe eu sentia que nas matérias em que eu não fazia esse pedágio diário eu simplesmente apagava da minha mente tá ligado não lembrava nas que eu fazia era muito mais fácil entendeu então tipo eu acho que se tornou um bagulho uma coisa essencial no meu estudo entendeu e é muito louco né cara porque você passa um dia inteiro sem igual tu comentou olhando depois pá tudo parece fácil né mas tu tu olha assim e fala cara a pessoa passa às vezes o dia inteiro de estudos e ela não se preocupa com o que ela viu às sete da manhã de olhar e falar mano eu não vou lembrar do que eu vi às sete da manhã final do dia né talvez se tiver alguém vendo isso ou escutando isso à noite agora pensa agora no que você estudou de manhã talvez você sinta um pouco de dificuldade em conseguir dissecar exatamente aquilo que você viu e aí só pra um adendo tem gente que pergunta assim porra eu vejo tudo e depois eu faço questões ou eu vejo cada uma e faço as questões eu falo nenhum nem outro você vê faz questões e aí no final você ainda volta fazendo mais questões que aí sim você pagou o pedágio e prosseguiu adiante cara e tu fazia simulado como que era essa rotina sim e vamos chegar lá é porque isso que eu comentei era principalmente de segunda a sexta-feira no sábado e domingo o estudo era um pouquinho diferente né como que era segunda-feira sábado de manhã eu fazia o pedágio semanal aí sim eu pegava tudo que eu vi na semana toda porque eu anotava numa listinha sabe todos os conteúdos que eu estudava e ia lá tipo fazendo duas questões de cada um deles e botando um asterisco do lado tipo fiz 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 perfeito aí fazia isso de manhã almoçava e de tarde era aquele simulado como se fosse no dia do Enem ou no dia do FPR mano eu sentava aqui naquele horário que sempre começava o Enem que eu acho que era em torno da eu sentava aqui numa era uma hora eu sentava aqui e começava ficava neutro na mesa sabe falei tô pronto mascarazinha água beleza ficava arrumava botava minha provinha aqui mano e só começava a prova às duas horas nesse meio tempo eu ficava aqui mano todo monge neutro meditando acho que uma hora meditando assim só me acalmando visualizando destruindo a prova sabe eu pegava assim ficava me imaginando respondendo todas as questões de maneira correta destruindo a prova por completo meditava um pouco fazia uns exercícios de respiração e quando dava 14 horas tocava o meu alarme aqui eu falava pô bora fazia a prova até acabar no tempo certinho usando máscara entendeu então tipo era um estudo bem não simulado que assim era bem funcional a parada de falar que a prova era desgastante que a prova era caramba a dificuldade de se concentrar durante 5 horas mano desse jeito é impossível ter dificuldade né cara porque você você treinava e eu já quero te perguntar chegou no dia da prova que cara isso a galera não faz porque é difícil a galera não faz porque é zoado porque caralho dá muito trabalho você ficar passando domingo sábado domingo enfim fazendo a prova igual no dia a galera sempre olha e fala ah mas não precisa ah mas dá pra pegar o celular no meio ah mas não sei o que cara é sempre um monte deixa eu ir no banheiro ali rapidinho mano só pra eu sou uma pessoa que bebe muita água então eu vou admitir aqui que as vezes eu ia no banheiro porque eu eu simplesmente não aguentava minha bexiga ia estourar tá ligado então tipo eu me dava esse hackzinho mas era só de vez em quando eu tentava não fazer não mas com certeza banheiro banheiro é de boa mas o negócio é que a galera é tipo não ah eu posso pegar no celular ah eu posso consultar porra sempre quando a pessoa vai me perguntar alguma coisa de simulado tipo Madeira eu posso fazer isso no simulado eu olho e falo no dia da prova você pode dela não dá pra fazer a prova em iPad então não faz a prova em iPad porra dá pra fazer no dia mas é tipo mano dá pra fazer no dia você faz não dá pra fazer no dia você não faz então pô eu tenho muita admiração pra galera que de fato toma isso como mano o horário do simulado é sagrado não tem é o simulado ali que é o que vai levar lá no dia e falar porra eu tenho conhecimento tem outra pessoa que também tem conhecimento mas não basta apenas o conhecimento se ela não tiver a estratégia a resistência a agilidade e eu tiver eu tomei eu to melhor então explica pra nós como foi no dia da prova chegou no dia da prova como que foi essa situação primeiro só comentar rapidamente aqui que como eu disse eu tinha uma dificuldade imensa de concentração cara então cara a meditação me ajudou demais nesse sentido tá ligado porque é literalmente você ficar uma boa parcela do teu tempo se concentrando em perceber as coisas ao seu redor ouvir elas ou sentir elas ou sentir o seu corpo ou sentir a sua respiração então você fica justamente trabalhando essa atenção e quando você trabalha ela você meio que acaba se acostumando pra continuar mantendo esse mesmo foco do momento que você terminou o exercício pra frente entendeu então eu passava esse bom período fazendo exercício e quando eu chegava na prova eu tava simplesmente focadaço eu tava ali eu tava no momento eu não tava dentro da minha mente eu não tava dentro da minha ansiedade da minha angústia do meu desequilíbrio emocional eu tava aqui e agora na minha prova entendeu em resolver a questão isso era muito bom e cara durante a minha prova não tem como velho eu mesmo com todo esse treinamento eu possa eu até acabei em algum determinado momento me desequilibrando um pouco mano mas assim com certeza foi muito menos do que no primeiro no segundo ou no terceiro ano do ensino médio quando eu fiz como treineiro e teve um detalhe especial que foi que depois que eu perdi um pouco do equilíbrio emocional por conta de algumas questões de tempo ali redação e etc principalmente na prova do FPR eu consegui pela primeira vez recuperar o meu estado de sanidade eu consegui voltar a ficar calmo e a ficar focado eu consegui controlar a minha emoção uma coisa que eu nunca tinha conseguido fazer nas provas anteriores que eu fiz como treineiro então eu atribuo boa parte disso ao fato de que eu praticava fazendo simulados todo final de semana e fazia esses treinamentos de meditação e de equilíbrio emocional então acho que atribuo muito a isso lá no tem um módulo de estratégia do Pilares que a gente comenta da estratégia RCA e é resistência confiança e agilidade e uma das coisas que eu comento é que no dia da prova vai ter erro vai ter vacilo e a diferença é que você não pode deixar aquele erro influenciar outros e agora tem algo que você comentou que cara eu lembro muito pra mim também mano eu faço meditação eu tomo banho gelado eu julgo que eu tenho uma estabilidade emocional boa e querendo ou não mesmo assim tem várias coisas que vão me afetar tem várias coisas que vão me deixar estressado e uma vez eu vi um estudo cara que eles fizeram com monges assim galera que meditava pra caralho e eles colocaram um nível de estresse tinha um monge meditava eles pegaram todo o estudo científico meio que tem um grupo que vai aplicar aquilo que eles querem testar a hipótese deles e um grupo que não faz aquilo então o grupo de meditação o grupo cara os monges eram brabo pra caralho eles se estressavam mais do que os outros tu não acredita? era tipo pô vai medir o nível de estresse cara se acontecia algo o grupo dos monges tinha um nível de estresse maior do que os outros e sabe qual era a diferença? qual? diferença que eles controlavam? eles controlavam melhor olha que foda então não necessariamente a pessoa meditar a pessoa tomar o banho gelado a pessoa ter uma inteligência emocional não significa que ela não vai passar por isso ela vai quiçá até mais só que a diferença é que ela consegue voltar ao controle muito mais rápido então as vezes alguém na prova toma um baque e isso leva a prova inteira a prova inteira da pessoa por causa de um deslize e cara eu vou ter deslize você vai ter deslize o monge vai ter qualquer pessoa vai ter deslize eu lembro que na minha prova o objetivo era 90% de acertos cara 90% chegou numa questão lá e eu marquei errado no gabaroso porra eu já tá oitenta e oitenta agora já não veio cara eu peguei aquela questão e falei mano eu treinei um ano inteiro pra ter um erro desse cara eu poderia ter o pior momento na minha prova como assim eu treinei um ano inteiro fiz o simulado só pra ter um erro desse mano todo mundo vai ter um erro desse não importa o quanto a pessoa treinou mas todo mundo vai se estabilizar ali todo mundo é isso cara a pessoa que treinou ela volta rápido então ela não deixa um erro que ela já teria que é normal todo mundo vai ter ela não deixa ele transformar em outros erros que não aconteceriam então isso eu acho do cacete eu acho muito massa mesmo essa questão da inteligência emocional de tu voltar então tu conseguiu superar essa barreira e agora vem a pergunta sem o simulado seguindo lá os moldes do Pilar e seguindo a ideia de tu treinar a prova como é pra ser fazendo o simulado bonitinho fazendo o pós-simulado daria pra ter um negócio desse ou não daria pra retornar não daria provavelmente te levaria pro pro buraco como aconteceu no meu primeiro no segundo no terceiro ano eu cheguei eu desestabilizei e aí basicamente não consegui retornar não consegui de fato ter nem que sal o resultado que eu poderia ter fazendo um estudo naquela metodologia antiga que era errada entendeu então tipo fazer esses simulados fazer todos esses exercícios é fazer o que ninguém faz pra você ter o resultado que ninguém tem então tipo é simplesmente muito bom eu não sei se isso é algo que você já comentou ou se eu li em algum lugar mas é um negócio que marcou muito durante o meu processo de tipo do meu último ano pra cá de estudo sabe cara eu tenho que estudar de uma maneira que ninguém estuda pra ter o resultado que ninguém tem entendeu eu acho até que é de você que veio essa frase foi bem marcante não é exatamente assim mas é essa mesma ideia o aula todo mundo tem o método só os aprovados possuem então porra todo mundo lá numa sala de cursinho vai ter a mesma aula o mesmo professor e o mesmo material se tu faz a mesma coisa que eles por que que a vaga no final do ano vai ser sua é foda né cara é isso e aí porra você fez o que ninguém fez você fez o que a galera foge você teve um estudo ali que não é um estudo fácil mas ao menos ele se torna diferente e divertido mas você teve um estudo que cara não é tão simples é um estudo que muitas vezes dá um pouco de frustração só que tu seguiu tudo isso e aí a pergunta que eu tenho pra te fazer não sei até porque que você quase me causou um infarto no dia vai o dia do resultado cara é o dia que você vê o teu nome na lista e cara qual a sensação depois de passar por três anos depois de passar por cuncinho depois de trocar o método de estudo perceber que talvez algo ali não fosse fácil como era mas tu ia fazer cara é mano qual foi a sensação que a minha eu já te conto depois cara por incrível que pareça a sensação eu achei que eu ia durante toda a minha fase de preparação eu achei que quando chegasse finalmente no resultado final eu ia sei lá eu ia sair gritando que nem um louco pela casa ia pular na piscina ali ia sair na rua ia chorar e etc eu imaginava que tudo isso ia acontecer mas por incrível que pareça quando o resultado de fato saiu e eu de fato vi meu nome na lista ali o que eu senti foi tranquilidade o que eu senti foi um sentimento de dever cumprido eu não eu não levantei eu não comemorei eu não fiz mil loucuras que eu imaginava que eu ia fazer mas foi uma sensação de tranquilidade foi uma sensação de tipo eu tava esperando isso ia acontecer tá ligado então meio que aconteceu e não foi inacreditável na realidade foi muito incrível sabe eu sabia aconteceu é óbvio que ia entendeu então tipo eu olhei assim eu já desbocei um sorrisinho fui puxar o celular e mandei mensagem pra minha mãe ou liguei pra ela nem lembro mais falei mãe passei aqui meu nome na lista velho é só isso então tipo não aconteceu nada muito empolgante tem gente que se emociona grita sai na rua mas comigo foi bem de boa assim de verdade cara eu digo eu digo que eu quase tive um parto porque você não respondia certo o teu nome aí eu olhei a lista eu falei mano é ele ou não é aí o caralho velho não mas é não vai toda pessoa com o mesmo sobrenome eu olhei meu Deus mano é ou não é é ou não é eu não sabia eu fiquei caralho velho me responde é você ou não é você mas eu achei massa cara porque de fato quando o meu resultado veio também eu não tive a explosão tão quanto a minha família e minhas tias que estavam lá na época foi no banho de lama então tava toda a família lá eu olhei e falei tá mas também se não tivesse aí daí eu ia ficar surpreso né pô tipo o nome não tivesse aí nessa lista daí ia ter um problema eu acho que cada um é de uma forma né a minha forma foi bem mais calma e eu sei lá eu não vou mentir aqui pra vocês vou falar que eu fiquei super animado eu só vim aqui e falei como eu de fato reagi mano eu não sei porque aconteceu não sei se é porque eu sou assim ou alguma coisa mas não eu sei porra é porque você é porque você tava você tava preparada entendeu que é uma consequência foi tudo durante o ano inteiro você enxerga e você fala cara é isso acabou deu certo foi isso mas e a reação da tua família cara o que foi? cara meu pai deu uma chorada minha mãe ela ficou contente também mas ela ficou um misto de alegria com um pouquinho de tristeza porque ela sabia que eu ia pegar a vaga no fundo do coração dela que entre o FMT e o FPR eu ia pegar a vaga do FPR porque eu era uma experiência que eu já tava almejando algo diferente sabe mudar um pouco os ares conhecer um lugar novo quem sabe pessoas novas e isso aí já é uma questão um pouco mais pessoal mas enfim ela meio que sabia que eu ia pegar a vaga então ela sentiu um pouquinho de tristeza e e foi essa a reação deles basicamente mas eles apesar de tudo eles são muito parceiros então eles falaram cara se é o que você quer nós vamos te apoiar até o fim e nós temos plena confiança no que você tá fazendo então agora eu tô pegando a vaga da UFPR que massa cara é dá aquele é aquele sentimento né tipo pô chegou no no fim e é um pouco talvez um pouco de gratidão e um pouco de porra mas vai me deixar e tô tô feliz ao mesmo tempo triste porque vai pra onde porque assim a princípio era pra ser um plano reserva né mas com o passar do tempo com o passar das minhas vivências e por vários motivos eu decidi optar por essa aventura sabe que é ter que morar num lugar diferente conhecer pessoas diferentes e ter toda essa inovação sabe essa virada de vida do nada tu vai curtir cara tu vai curtir logo logo já vai começar toda aquela vida não sei se já começou mas meu Deus e agora qual apartamento e onde que eu vou morar já começou a pira já começou é sempre uma loucura daí toda mudança mas cara eu fico muito feliz é uma trajetória que por mais que não tenha tido uma explosão igual tu comentou eu imagino que um orgulho dentro e é um orgulho que talvez a ficha não tenha caído totalmente ainda mas acho que foi uma baita conquista e esse orgulho vem principalmente quando você lembra do que tu passou porque cara quantas pessoas sei lá mano chegam no final e falam pô vou pagar um curso não vou pagar uma faculdade ou lá no próprio ensino médio eu falo mano que isso dá pra vestibular eu tô no segundo ano então você começa a olhar pra isso e você fala cara olha o que eu fiz eu comento que pessoas que tem sucesso elas vão ter sucesso em apenas uma coisa elas é um tipo de pessoa que cara ela vai pegar algo pra fazer ela vai ter sucesso e depois disso depois que ela atingiu o sucesso ali cara ela vai pegar outra coisa ela vai continuar tendo sucesso então por isso até que talvez de grandes faculdades saem grandes pessoas porque a pessoa já era uma sabe ela já tinha uma determinação antes a gente fala mano eu vou passar no vestibular e ela teve sucesso naquilo e foi algo que ela estendeu pra vida profissional dela e é muito fácil identificar quando essas pessoas vão continuar levando sucesso então cara quero te parabenizar mais uma vez obrigado por toda essa trajetória igual eu comentei não é algo comum não é mesmo ainda mais porque eu convive geralmente com vestibulares eu sei de várias pessoas que cara chega no final do terceiro ano e aí vamos tomar como exemplo o FPR cara 20% de bolsa na faculdade ah eu vou cansei do vestibular cansei não quero a pessoa vai cara é o padrão então parabéns mesmo parabéns por tomar essa decisão de cara vou mudar isso aqui vou fazer dar certo vou continuar mas não vou parar vou fazer um simulado igual no dia da prova isso é é massa pra cacete então cara parabéns mesmo por toda essa trajetória muito obrigado eu também tenho muito a agradecer a você e ao PQA todos os postes Emily etc sempre foram bem atenciosos aí qualquer dúvida e cara como eu disse pra você no grupo do WhatsApp mano o PQA foi um negócio que não só garantiu minha aprovação é um negócio que mudou a minha vida de verdade porque eu nunca mais vou estudar da mesma maneira eu nunca mais vou conseguir olhar seguir uma vida como a que eu quero seguir que é uma vida de estudo de fato e eu nunca mais vou fazer isso de uma maneira padrão sem utilizar os princípios que você passou aqui no PQA sem utilizar essas técnicas sem ter esse olhar pra tentar inovar um pouco mudar e tornar esse processo um processo mais agradável porque estudar tem esse estereótipo de ser algo desagradável sabe pesado chato 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 desgastado ai tem o que estudar é sim com certeza mas posso dizer que pra mim não mais nunca mais vai ser da mesma maneira nunca mais vou estudar da mesma maneira e eu vou estudar o resto da minha vida então saiba que sim é real mudou mudou muito que massa pô eu fico felizão porque cara direito também e dá pra dizer que o que tu viveu ali eu consigo imaginar perfeitamente cara você lá estudando em casa com aquela liberdade e caralho eu tô começando a gostar e tô vendo o documentário aqui tô gostando disso mantendo uma rotina cara lia tinha uma alimentação boa mano você tinha uma rotina assim tipo eu comentei e até outras coisas que eu esqueci de complementar né porque faz um tempinho da última vez que eu estudei vestibular eu gravava áudio também tipo conversa de bar fazia os tudo uns negócios diferentes lá fazia resuminho pra estudar só a filosofia lia todas as obras literárias entendeu tudo que você passou basicamente no curso eu fiz então eu apliquei e deu certo mano funcionou muito bem pra mim então não tenho nem do que reclamar você foi um cara que de fato me ensinou que ninguém me ensinou durante meus três anos do ensino médio inteiro velho basicamente que foda cara bom eu fico muito feliz muito feliz mesmo e cara quantas pessoas já não ouviram sobre áudio CDB sobre simulado igual é o dia da prova sobre as quatro etapas pro simulado pilareando que tem uma aula lá exatamente com esse nome cara quantas pessoas não ouviram sobre isso mas não aplicaram então cara o mérito é a dedicação fico feliz que possa ter por descida a estratégia pra ti mas saiba com a dedicação e falou cara foi 100% sua isso é algo inimaginável então parabéns mesmo muito feliz por tudo em nome de toda a equipe que te parabeniza e quero falar que logo logo a gente vai estar em Curitiba segundo evento presencial mano a gente vai se ver lá a gente vai trocar ideia vou deixar vou deixar que a gente vai se encontrar lá valeu muito obrigado pela oportunidade de estar expondo expondo um pouco sabe tirando um pouco dessa experiência que eu passei pra quem sabe ajudar as outras pessoas né espero que qualquer um que esteja assistindo esse vídeo tenha possa utilizar alguma coisa que eu falei aqui possa utilizar pra si né a experiência que eu tive espero contribuir de alguma forma e muito obrigado só tenho a agradecer por tudo que o PQA fez pra mim e por mais essa oportunidade de estar tendo essa conversa contigo aí que massa felizão mesmo Luiz muito obrigado cara